Boa tarde meus amigos, aí eu de novo aqui, tudo bom? Então, rapaz, estou passando aqui para agradecer a vocês, os mil inscritos, que nós chegamos agora aí, eu só tenho a agradecer a Deus e vocês que estão gostando aí do nosso milho de canal, nossa dica, e eu estou surpreendido, uma modesta parte assim, por três meses de canal, faz uns três meses e chegar a uma meta dessa aí, muito obrigado a vocês todos aí, e quem estiver gostando das nossas dicas também aí, quem não é inscrito, se quiser se inscrever no nosso canal, vai ter bastante novidade, vai ter bastante dicas legal, compartilhar os amigos, e gostaria de mandar um abraço para o pessoal, que pediu para mandar um abraço para eles, que fizemos uma certa amizade, né? É o seu Marcelo e amada da cidade de Cabé do Japão, um forte abraço aí do Marcão para você aí, que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho aí, e um dia nós vamos estar juntos aí, apertando as munhecas aí, batendo aquele papo legal, comendo aquele peixe frito, né? E a outra é o seu Lindomar e a dona Ana, lá de Londres, né? Um forte abraço também, Deus te abençoe grandiosamente, no ano que vem nós vamos estar juntos, né Lindomar? Se Deus quiser aí, fazendo aquela resenha armada, comendo um peixe frito, tomando aquela gelada, né? E o seu Edivaldo Barato, do Rio Claro, São Paulo, né? Tem lá um cunhado de seguidor também lá, um abraço aqui do Gordo aqui, do Rancho do Marcão, Deus te abençoe sempre, você, seus amigos, todo o pessoal aí da cidade aí, né? E logo estaremos juntos também, em nome de Jesus aí, pra nós fazer uma resenha arrumada. E a dona Cidinha, do casal da pesca de Naviraí, uma seguidora nossa, desde o começo da gente, uma das primeiras inscritas nossas aí, e pegamos um carinho um pelo outro aí, sempre estamos conversando, né? Seu marido e seu Antônio, eu desejo aí pra vocês também um muito obrigado, Deus te abençoe, e tô aguardando vocês aqui também, tá? E o seu pastor Osmar, lá de Goiânia, seu pastor, um forte abraço, Deus te abençoe, obrigado pelas orações que você vem fazendo por nós aí, pelo carinho que você vem, né? Cada dia mais, venha abençoar o senhor e sempre. E o Marcelo de Souza, de São Simão, né? São Paulo. Forte abraço, Marcelão, né? Um dia, se Deus quiser, nós vamos estar aí juntos aí, pescando aí, ou você vem pra cá pra conhecer nosso milho de rancho, e fazer aquela resenha, tá? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. E a outra, uma pessoa muito especial também, é a dona Ludi, seu Paulo, lá da Flórida. Obrigado, Deus abençoe grandiosamente, dona Ludi. E Deus quiser, no ano que vem, nós vamos estar juntos aí também, hein? Fazendo aquela pescaria, aquela resenha, né? Ó, gente, aqueles que eu não mandei um forte abraço, né? Depois eu vou mandar, pra não ficar um vídeo muito longo. Com certeza, eu quero responder todas as pessoas que estão me mandando mensagem aí. É um prazer imenso, entendeu? E vamos pra dica agora. Um menino perguntou pra mim assim, Marcão, como que você pesca Pacu e Piavo Sul aí no Rio Miranda? Pesca o peixe de escama em geral. Olha, eu particularmente, né? Eu dei uma dica nos vídeos anteriores, mas eu vou falar. Eu gosto de pescar primeiramente com massinha de trigo, né? Sem nada, massinha de trigo, certo? Molho ela, faz tipo uma massinha de pão, pequenininha. Aí, esconzolzinho e tal. Aí, vou pegando o piauzinho, entra uma, uma piraputanga, entra outro. Só que o melhor de todos é o farelo de soja. O farelo de soja, né? Mostra aqui, por favor. Esse farelo de soja, né? Quem não achar onde comprar pacotado o farelo de soja, né? Você pode pegar soja, bater no liquidificador, um pouquinho de porção pequena, certo? Peneirar bem, peneiradinha. Fazer ela bem fininha. E eu recomendo já não levar massa pronta pro rio, certo? Porque às vezes faz com água com cloro, faz com uma outra água. O peixe, eu acho que ele sente um pouco a diferença. Eu, minha opinião, certo? Eu gosto de fazer lá no rio, né? Diferente do niçô, né? A massa cozida. Eu estou falando da massa de soja. Você faz com a água do rio, aí você pega, né? Pega e vai sovando ela, fazendo um pouquinho de água até ela dar uma liga. Ela fica numa firmeza, numa liga tão gostosa. Você coloca ela no onzol, ela não escapa do onzol. Aí ela entra pacu, entra piraputanga, ela entra armal. Quem todo mundo gosta de pescar, entra armal. Ela entra assim, um punhaio de peixinho, certo? Outra coisa que eu gosto muito, que eu uso muito, né? Eu gosto de pescar com milho. Até até acendido o fogo pra cozinhar um milho, né? E acabei esquecendo. Mas vou ter que cozinhar. De hoje pra amanhã eu cozinho e mostro pra vocês. Coloca o milho de compra de saco de milho. Coloca numa panela de pressão como se fosse pra cozinhar um feijão. Coloca lá um copo de açúcar. E um meio copo de sal. Pra quê açúcar e sal? É pra ele não rachar, certo? Ele vai ficar, vai ficar perfeito. Se você não colocar isso, ele racha. Geralmente quando você vai escar no onzol, ele vai lá, ele tá tudo rachado. Ele não firma, né? Outro também que eu gosto de pescar além do seu milho cozido. Às vezes o milho de conserva. Por quê? Às vezes o peixe, eu não sei o que que acontece, que ele quer um negócio mais, mais móvel. Você sente mais sensibilidade de pescar. E outra hora no milho azedo. Segredo de pescar o peixe escama? Ceva. Tem pessoa que chega lá na beira do rio e já joga um onzol e quer que já pegue o peixe. Não, não é assim. Acredito eu que todos os rios que eu já pesquei, e eu tenho muitos estados também. Quanto mais você cevar o lugar, você vai pegar o peixe. Quanto mais você ceva, você chega hoje, por exemplo, de manhã cedo e joga um balde ceva. Ou à tarde vai lá e joga outro balde ceva. Aí você vai pescar. E sempre cevando. Entendeu? Que o peixe encosta. O peixe encosta e ele vai estar pronto para comer ali. Então, gente, espero que tenha sido a última dica. Mais uma vez, muito obrigado para vocês. Deus te abençoe a todos. E vamos que vamos, né? Aí mais tarde eu vou fazer uma filmagem lá no rio e mandarei para vocês aí. De coração do Rancho Marcão, a família Rancho do Marcão. Muito obrigado a vocês. E vamos que vamos ao rumo a 1.500 inscritos, hein? Logo, logo nós voltaremos a falar aí. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Um tchau. Ah, gente, ó. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu gostaria de mandar um abraço também lá para o meu amigo, Clorisvaldo Dourados, o pai do Jonathan, pescador. Um forte abraço. O meu amigo Douglas, também. Douglas Pescador, no YouTube também. Um forte abraço, meu querido. Deus te abençoe sempre. Deus no comando para você e para o Jonathan. O Samuel, pescador também, Araújo. Um grande amigo, também um grande parceiro. O Nando aí, do pescador, as Amadoras Pantanal. Um grande amigo também. Agora eu quero te dar um especial, um agradecimento imenso. Mas, sim, gratidão muito pelo meu grande amigo. Vou ver se adivinha quem é, gente. É, adivinhou. Ó, vou dar outra dica. Ele tem um coração desse tamanho. Um excelente pescador. Um cara que... Que... Vou falar como vou falar. Um espetáculo de humildade. Chegou ali e parou. Até hoje... Poucas pessoas que eu conheço que tem a humildade dele. E a esposa também, do mesmo jeito também. Humildade total. Pessoa maravilhosa. Dúvidas, viu? Quem foi aqui que eu estou falando? É. É para você, meu grande amigo. Meu irmão, Miguel Alves. E a dona Miguelona. Dorivanilda. Deus te abençoe. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela força que está me dando. Entendeu? Deus continue te abençoando grandiosamente. Né? E só tenho que te agradecer de coração. De coração mesmo. Que... Nós podemos estar muito, muito, muito tempo juntos. Que você possa fazer muitas pescaria. Ensinar nós. Né? Que a gente vive aprendendo com você também. Sou seu fã. Sou seu amigo. E muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado de coração. Deus te abençoe. E até breve, hein? Fazer aquele frangão com pulenta para nós aí. Forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe.